E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos continuar a nossa série de Let's Go Pikachu. Estou aqui com o meu Haunter, eu fico bem deitadinho ali com as mãos, uma em cima da outra ali, bem descansado, andando em cima do meu Pokémon fantasma de montaria. Ficou top. Bom, vou continuar aqui explorando Fuchsia, porque eu só cheguei em Fuchsia, né, eu meio que não fiz muitas coisas aqui de entrar nas casinhas e tudo mais. Pokémon Center, blá blá blá, esse rapaz aí que tem o cabelo organizadinho, a franja bem feita, gostei. E na verdade aqui tem algumas coisas que envolvem internet, né, eu não sei se vai ser aquela internet que é paga do Nintendo Switch, que tem que pagar anuidade dela, mas se tiver que pagar anuidade, a minha não tá paga, eu vou ter que fazer um negócio aqui de pagar. Não sei quanto tempo demora, mas vamos ver. Também de qualquer forma, os sete primeiros dias são grátis sempre, normalmente é isso daí, pelo que eu me lembro. Olha que planta bonita em cima da estante. É uma Gracídia, é a flor do Chaimim. A gente podia ter um grupo, né? É, só tem no mundo Pokémon. Tem florescópias de Gracídia, mas Gracídia e Gracídia só tem lá. Bom, a gente tá aqui no ginásio, dá pra ir no ginásio? Se dá pra ir no ginásio, a gente pode ir no ginásio primeiro, né, não custa nada enfrentar o nosso garoto ninja. Opa, tinha umas paredes, as paredes sumiram, né? Parece que a gente vai ter que fazer um bem bolado aí. Bom, a gente tem a zona de Safari aqui em Filcha, onde você pode conhecer vários Pokémon diferentes. Bom, aqui no ginásio de Filcha, a gente tem um treinador que, tipo, também tem muitos Pokémon, então eu preciso que você tenha capturado pelo menos 50 espécies de Pokémon. Ah, você capturou 60. Caramba, o jogo é meio difícil de sair andando no ginásio. O jogo te força a você jogar, não ruxar o jogo. Meio complicado isso. Inclusive, tá aí o Naruto. Vila oculta da Nerva, você. Vila oculta da Nerva, parece. Bom, então é isso aí. Bom, eu vou deixar, vou te mostrar o meu estilo de confusão e tudo mais e destruir você na minha batalha. E é isso, ele usou um calarinho ali e vazou. Bom, eu fico maravilhado toda vez que eu vejo esse rolê e essa magia aí. Então é isso aí. Fiquei feliz de você ter passado por essa experiência, você mesmo. A gente vai tentar chegar nele, só que... Uau, tem uma parede escondida aqui. E bom, tem muitas. Enquanto isso, a Andrea tá desbravando as paredes ali, ó, obscuras da vila oculta da Nerva. Aqui não tem como, né, parece. Opa, tem sim. Aí não tem como. Aqui, ó, você passa na frente dele. É que eu queria tentar evitar. Mas parece que não tem como evitar todos, ó. Vamos lá, o meu Halter então, pra eu trocar, né. Eu tava falando assim, ah, vou achar algum youtuber brother aí, um camaleão. Vou mandar mensagem pro Shark Tusha, pro Furipe. Pro Anderson, do Estação HD. Sei lá, o Monta também, alguma coisa. Ah, alguma coisa, mas vou esperar um pouco mais. Ah, agora o Pikachu tá broken, né. Ele tem muitas coisas. Cara, Float Fall. Vamos ver esse golpe voador dele. Eu não vi ainda, pelo menos. Olha, eu prendi o Terremoto. Terremoto é da hora, hein. Terremoto era super efetivo, inclusive. Em cima do Poison. Vamos ver o Float Fall. Ele pega o Balão. Totalmente desnecessário, esse povo. Não faz sentido nenhum. Nossa, caiu em mim o Tox, cara. Aí não, hein. Agora, a partir desse momento, eu perco um 16 avos do meu HP. Pode fazer as contas. 135 dividido por 16. Mas ele curou com amor o envenenamento. É a lição do dia. Splish Splash fez o beijo que eu dei. Eu acho que não era Splish Splash a música. É outro rolê. Não com certeza. É porque tem esse problema aí, né, do Terremoto, que a gente esqueceu. Terremoto bate em todo mundo, né, em área. Aí ele bate no Pikachu também. Inclusive, matou o Pikachu. Inclusive, matou o Pikachu. O Pikachu tem que estar voando pra não tomar esses golpes aí. Cara, eu vou ter que curar aqui, né? Vou deixar o Pikachu morrer pela primeira vez? Sendo que ninguém nunca morreu na história do jogo. Super Potion é quanto? 60? Tá bom, melhor que nada. Não bate com o Terremoto, por favor. Senão eu vou morrer. O que você ganhou? Sucker Punch. Pode ser. Primeira vez que eu uso o item. Caramba. Porque o cachorro ia morrer, mano. O Duck Tree é forte demais. Credo. Caramba, 42. A galera tá muito forte, né? E o Duck Tree não tá tão forte. Mas a gente pode bater, vai. Vamos de... Eu posso usar o item fora da batalha, né, também. Pode bater de Triatec. Ou qualquer outro. Não faz. Esqueci desse detalhe do Terremoto aí. Acontece. Nas melhores famílias. O que é o Gengar? O Naruto chegou nos 51 aí. Beleza. O Raulter já tá quase evoluindo, hein? Pro Gengar. Só que nunca evoluirá. Qual é o Gengar? Só trocando. Só quando você mandar o Gengar e ir embora, aí ele evolui. Manda o Gengar. Tem que... Tem que... Você não tem como ter um Gengar. Você ganha um Gengar. Por quê? Porque os caras tiveram a ideia genial de fazer um jogo com duas versões. Calma aí. Qual é que é de poder esse recurso? 80 especial. Faça que ele há no Morro. Quando você... Não, 80 especial tá bem melhor porque a gente não é físico. Esse Raulter é totalmente... Tem 50 de ataque, 100 e... Tanto de especial. O jogo foi criado com uma versão azul e vermelha. Red e blue. E a ideia era ter bichinho exclusivo em um e bichinho exclusivo no outro. E pra forçar com que os treinadores trocassem Pokémon, né? Pra capturar todos. Que sempre foi a... O lance, né? O grande rolê do Pokémon sempre foi o Garaketionol. O grande marketing. E aí eles criaram isso e alguns sistemas de evoluções. Com Pokémons que só evoluem. Trocando. E adivinha só. O Raulter é um desses. O Raulter você só evolui trocando. Então você manda o seu Raulter pra outro treinador. Ele vai evoluir pra Gengar. Aí você vai receber o Gengar de volta. Você só ganha um Gengar. Você não tem como evoluir um Raulter pra ele. É meio bizarro. Não bate o terremoto. Ah, falaram que não tem Levitate, né? De vez em quando eu tô com medo de dar... De dar golpe terrestre, né? Em alguém que não é do tipo voador, necessariamente. Mas talvez Levite. Valeu aí a galera que amizou que não tem Levitate nesse jogo. Não tem habilidade Levitate. Na verdade eu não vi habilidade nesse jogo. Tem habilidade nesse jogo? Eu quero pesquisar isso. Qual é a habilidade do meu Pikachu? Ele tem alguma nature... Alguma... Alguma habilidade mesmo? Não tem, né? Só tem nature. Só tem nature, então. Uhum. Esse cara aí, ó. Ele tem o cabelo igualzinho, ó. Será que eu consigo deixar ele assim? Se eu passar um Raul? Tem que pôr a faixinha embaixo. É a faixinha que dá essa sustância aí, ó. De segurar aquela parte ali, ó. E engorda ela pra lá. Sustância? É, a sustância. A faixinha ali, ó. É tipo o Liguinha, ó. Quando você amarra a fruta. E ela pega. Tá certinho. O Liguinha amarra a fruta. O que você tá ganhando? Quando você vai fazer comida bonita, oi, que os outros comerem. Você faz com os Liguinhas da vida. Igual quando você parte a maçã toda, tchak, 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 e prende ela com Liguinha. Ela fica igual a maçã, mas na hora que você tira a Liguinha lá, muito bonito. O seu nível culinário tá muito... Que isso? Não, eu sei. Prender, tipo carne, fazer alguma coisa assim, um palitinho. Ah, então você sabe, oi, pô. Dá uma fruta? Ah, mas eu também. Você pode fazer uma fruta decorativa, às vezes faz uma rosa de tomate. Ah, às vezes você quer pegar, por exemplo, um abacaxi, mas você não quer um abacaxi, você quer fazer um pão abacaxi. Igual o cara, aquele dia lá no programa, fazendo um ovo de... Yatsouba. Um pão, um bolo de Yatsouba. Um bolo de Yatsouba. Tem, sei lá, o cara quer fazer um pão de abacaxi, entendeu? O abacaxi é o formado pão, ele vai lá e espreme o abacaxi. Ah, Liguinha faz tudo, velho. Você põe Liguinha na comida, ou ela vai explodir. Tem vídeos no YouTube pra isso aí, pra quem gosta. A galera prende as Liguinhas lá na Melancia, e aí a Melancia vira uma bomba. E aí, onde é? É aqui? É sim. Vai ter que girar, galera, esse trem aqui, ó. Vai ter que enfrentar todos os treinadores, certeza. Esse cara tem um pirulito. E o Scott? É o Edgar. O Edgar mudou aí a cobra. Você tá guardando o especial do Scott? Cara, eu vou bater com o meu ataque voador na cobra. Sabe por quê? Não faz sentido nenhum. Mas são os bichos voadores que comem cobras. Seria interessante. Congelou a Arbok. Caramba. Nossa, eu vou bater numa pedra de gelo. Vai doer. Não doeu. Bom, naturalmente falando, esse Ginásio é do tipo venenoso, né? Então todos os pokémons que a gente tá enfrentando são venenosos. Inclusive o seu rato. Eu vou de Zip Zap. Mas é normal, ele não dá. Não dá. Não dá. E ele... Agora o Tri-Ataque congelou, né? Mas o Tri-Ataque, ele tem uma chance de paralisar, uma chance de congelar e uma chance de deixar queimado. Qualquer um dos três elementos ali, ele deixa nessa condição. E eu acho que ele tem uma chance bem alta de deixar aqui. Se não me engano, ele é acumulativo esses 10%. Então é 10% de Paralise, 10% de Frozen e 10% de Burner. Só que como é acumulativo, prioricamente você tem 30% de chance de deixar o pokémon adversário em uma condição especial. Me corrija um ser estiver errado. Mas eu acho que é isso mesmo. Matou a cobra, né? Que pena. Caramba, a luz tá desligada, né, velho? Será que é por isso que a gente tá escuro? Com luz. Com luz! Sim. Essa tá certa. Essa muda assim, ó. Olha lá, estamos assim. Agora estamos assim. Estamos assim. Agora assim, entendeu? Muda um real, mas é... Muda diretamente no nosso rosto. Eu não sei porquê, mas... Mesmo um tirado pra lá? É bizarro, né? Você viu? O que? O que? O que? O que? Ele tá na frente dele. Como? Nossa, aqui. Traca. Aí. Ha! Ele não tava aqui. Nossa, peguei bastante. Uma mera criança quer me desafiar. Você tem ideia do que que, tipo... Você tá fazendo aí? Bom, eu vou te mostrar o verdadeiro terror de um mestre ninja. Os oponentes não podem, tipo, lutar contra mim, sabe? O veneno deixa eles, tipo, amaldiçoados. Bom, mas eu acho que você deve estar, tipo, assim, muito horrorizado, e mais com os pokémons do tipo literal. Espero que você esteja. Falou, 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 falou. E... Deixa eu me fazer a batalha. Jin Leader Koga. Mas ele sempre foi ninja, né? Aquela é a posição de Koshish. Ele tava... De invocação. Ele invocou o Izzy, no caso. Pra quem não viu. Eu vou bater de Splish Splash. Não, eu vou bater de Splash. Você pode bater de... Jig? Jig, alcança. Jig, dig, draw, dig, draw, pop. Uai, se ele não flutua, né? Na minha cabeça ele flutou. Foi ótimo. Porque você... Ele perdeu o turno protegendo. Ele vai proteger do meu ataque. E você só vai pra debaixo da terra. Seu ataque não protegeu. Ele, tipo, custom protect, mas você não bateu nele. Você usou o turno pra dar outra coisa. E aí, agora eu vou de... Splish Splash. Tentei falar, bem ruim, né? É isso, velho. Pikachu, Felipe Tilon aí. Surfista, de boa, cegado. Pá, pranchinha. É nóis. Ganhando uma experiência. Dug3 é o Pokémon mais forte do rolê. Agora que é o rolê, entendeu? Você vai ter que dar diga de novo. Mas... O que eu posso fazer aqui? Eu acho que o único que... Eu acho que é isso mesmo. A aguinha é o único que não vai dar... Vai dar um tanto menos dano. Porque eu dou muito pouco dano nesses bichos. O cachorro não devia estar aqui, né? A real é essa. Vai limpar a mão. Foi o Toxic de graça, né? Só tinha eu aí. Se bem que eu acho que ele poderia ter usado o Toxic em você. O ataque não iria pra mim, não. Ele só iria errar. Mas ele usou em mim. Agora é 1,16 avos. Faça as contas. Ah, não é possível, velho. Você perdeu os dois termos dele. Porque ele protegeu no termo certo dessa vez. Lamentar. Lamentar. Eu quero um Gat Pokémon. O cachorro não tá bom aqui não, cara. Sabe quem vai ganhar isso aqui sozinho? 1.000. Sozinho. Literalmente. Psíquico é muito over nesse jogo. Todo mundo vê que é o pior Pokémon da franquia. Do que? Tá com nada. Vou te dar uma miniatura de Duck World de presente. Olha, o máximo que eu vou fazer é dar pra tudo habilitar. Eu sou mais estranho. Olha só. Tem esse incrível golpe aqui. O Psy Wave. Você vai derrotar esse ginásio inteiro. Mas agora o seu digga derrotou, né? Porque é super efetivo. Forte pra caramba. The Thrill. Pior que eu tenho. Muito foda. Pensa se fosse o de Alola com os cabelinhos loiros. Muito foda. O tanto que ia ser louco se fosse com os cabelinhos. Mesmo com os cabelinhos? Os 3 e meio. Sim. Nossa, muito louco os 3 e meio. E esse Venomote aí? Primeira vez que eu vejo um Venomote na vida. Achei bonito. Eu já até capturei um. Você capturou um? Caramba. Ah, não é possível. A luta do Koga é a mais longa porque o cara dá um turno protect e o outro turno não. Bom, galera. O protect ele funciona. Ele protege você de golpes 100% em um turno. Porém, se ele usar protect de novo, daí a chance de acertar é muito baixa. Mas tem gente que acerta aí uns 3 protect seguidos. Não sei. Ah, não morreu. Meu Deus, o Neweal é terrível. Ah, é porque é inseto, cara. Nossa, é inseto. Nossa, é inseto. Esqueci totalmente. Nossa, é inseto. Tá. Não precisa que você mate ele. Dá Earthquake. Mas eu vou matar um. Sucker Punch, Sucker Punch, Sucker Punch. O Meal morreu. A gente tem que saber disso. Boa. Aqui ele bateu em você. Aí você age primeiro com prioridade e já dá porrada na aliança. E você dá o Sucker Punch. É um golpe, sabe? Um golpe meio, um golpe. O último Pokémon dele é um Golbat? Não é de brincadeira, né? Você pode ir de 3 ataques, eu acho. Vai ser o mais interessante. O Kriza sempre ataca primeiro, né, cara? Rápido demais. O que faz? Não sobreviveu. Pobre Mew. Não nas Locked Challenge agora, que a gente tá jogando. Eu sou obrigado a deletar o Mew Mew. Não dá ele embora. Porque quando o Pokémon morre, ele morre de verdade. O que? Chamou o Nas Locked Challenge. Tem que deletar o Mew agora e comprar outra Pokébola. Porque eu sou bem marcada a Pokébola. Hum. Vai sim. Eu não tô brincando. É um Nas Locked Challenge, velho. Ele morreu. Tem que deletar. Ele não morreu. Ele claramente desmaiou. Ele tá só esperando o atraso. Hum, mas é o modo hard do jogo. Eu vou de Shadow Ball. Shadow Ball é Fantasma. Fantasma é nóis. É o modo de... Super Punch, Super Punch. A gente só tem que matar. Foi meio canseira passar com esse time, né? O time tá meio low level pro Koga. Vamos lá. Negócio... High five. Tô sozinho. High five. Toca aqui. High five. Aí. Ele tá engraçadinho hoje, né? Não tô entendendo. Algumas pessoas merecem. Tava brincando de Vikings comigo aqui. Agorinha. Algumas pessoas merecem. Ainda mais quando apelam. Quando não sabe brincar. Bom, é o rolê dele aí. A técnica de envenenar. De 400 anos aí. De família. Passou pela galera Uzumaki. Passou pela galera Chino. Ah, não tem parede mais agora. Agora a parede sumiu. Parede invisível. Não tá usando mais não. Bom, vamos ter que ir no centro Pokémon, né? Olha aí. Como que você tem um mil? Porque ele só desmaiou agora. Tá tudo bem. Não. Ele tá morto ali. Ele tá andando atrás de você. Mas ele tá morto. E tem como provar isso. Tá em vídeo. Não, tá morto. Filcha, cara. Não tem muito o que fazer em Filcha, não. Filcha é um rolê meio rápido mesmo, viu, galera? Tipo, Filcha tem como você farmar. Você vai perder tempo em Filcha. Porque tem coisas em Filcha, igual o Pokémon GO Park lá. Que você vai ficar muito tempo nele. Mas é pra realizar mesmo aqui na cidade. É pegar essa em si. Como é que funciona? É aqui. Vamos ver se tem como fazer, vai. Ah, tem muito Pokémon aqui, hein? Eu tô achando que é meio lento o Houtern, não é não? Pra andar? É. É muito mais lento que o... É o Charizard. Não, mas e o menino? É na mesma velocidade que o menino? Ah. O que é a primeira portinha? Vamos entender aqui. O que é que esse cara faz? Ele não conversa comigo atrás do balcão, não? Não. Ah, nickname Warden Slowpoke. Porque, você sabe como o Vácanso parece que é Slowpoke. Ah, tá. Cadê? Bom, parece que tem um cara que era pra estar aqui e ele não tá aqui, né? A gente tem um fóssil, né? Não trocamos lá em Panther. Agora que voa e dá pra ir pra Panther voando, beleza. Agora, na época, eu tinha que voltar pra lá a pé, eu não tava muito animado, não. Bom, eu não entendi pra que serve esse lugar, não, cara. Safari Zone, Playful Park Office. Era onde era a Safari Zone. Então, ali tá meio abandonado mesmo. Porque agora a gente usa só o Pokémon GO Park Complex. Bem mais moderno, né? O que é que você quer fazer? Bring Pokémon. Enter a GO Park. Enter the Play Yard. Here's Planations. Não sei nada. O que é que você quer saber? Sobre trazer Pokémon. Você pode trazer Pokémon do seu Pokémon GO para o Pokémon GO Park. Primeiro, vá nas suas opções do menu e selecione Pokémon GO Settings. E vai deixar você aparelhar aí a sua... Emparelhar a sua conta do Pokémon GO. Quando você manda o Pokémon por aqui, ele não volta mais. Beleza, beleza, beleza. About the Play Yard. Quando você tiver 25 da mesma espécie de Pokémon no seu Pokémon GO Park Complex, você vai poder usar o negócio ali do minigame, do joguinho. Eu acho que eu não tenho nenhum Pokémon na minha conta do Pokémon GO, porque eu tenho 25 para mandar para aqui. Calma aí que eu clique errado. Vamos lá, vamos ver se tem como fazer. Bring Pokémon. To pair game com... Pokémon GO Settings. Open the options from the main menu e select Pokémon... Ah, entendi. Então, calma aí. Options. E vai ter que eu não tenha Y. Como eu aperto Y? Eu não tenho Y. Aperta Y aí. Vai. Eu não tenho Y. Como eu vou apertar Y? Não estou entrando no rolê. Não. 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 To pair game with Pokémon GO account, open the options from the main menu and then select open Pokémon GO settings. Eu não tenho Y com a Pokébola. Alô, Pokémon Company. Como eu vou fazer isso? Não tem como, né? Mas eles não conseguem. Pega... Pega aquele outro controle azul. Deixa eu ver se eu usar o azul eu consigo. Certeza, amor. Eu posso desconectar o... Coisa. Não. Só tire ele. Vai dar certo. A gente confia em você. Eu já fiz isso uma vez. Tá muito bom. Não sei como fazer esse rolê, sinceramente. Não sei como fazer esse rolê, sinceramente. É um negócio que eu tenho muito medo. Vamos lá. Pior que não tem como, né? Porque tem que entrar no options pra mexer no controle. E aí? Mas o seu controle tem Y. Você não consegue mesmo? Não consigo. Entra no menu. Não tem como passar. Como? Seu controle não faz nada? Nada. Nada, nada, nada? Nada, nada, nada. Ele joga pouco bala. Nem que eu vou entrar aqui. Opa! Bom, pelo menos emparelhou aqui. O seu eu tô mexendo? Não. Você já tinha? Não. O seu ainda tá jogando? Não. Não, porque aqui eu não posso entrar. Eu não tenho Y, né? Sem Y, sem o menu opções. Então eu não tenho como fazer nada aqui, não. Agora. Agora não. Deixa eu fazer agora aqui. Acontecer esse problema. Vamos comprar coisas na loja? O que é que vamos comprar mais? Ah, eu tenho muito dinheiro nesse jogo, né, velho? É o contrário da vida real. Nossa, tem 200 mil, cara. É muito dinheiro. Vou comprar mais 20 outra bolas. Parece que tem uma poção melhor já. E aí, já que eu preciso usar a poção aí no último, vamos que vamos. Vamos seguindo, né? Não tem muito o que fazer. Deve ter uma caverna. Agora eu não lembro muito da história do jogo, o que tem que passar. Depois eu volto, viu, galera? Nesse Pokémon GO Park. Só vai ficar com o próximo episódio, mas a gente vem mais preparado. Ali a gente sai e ali mesmo, né? Vamos sair por ali pra ver o que a gente tem que fazer. Passeando, passeando com o meu... A gente tem esses bichos aí? O Dodril ou não? O Dodril? O Dodril. Tô tão bugada aqui assim. O Dodril. No pedioto a gente tem, né? Tem. Ah, peguei um Taurus também. É mesmo? Uh! Não. Duas outras bolas. Custou mil reais esse Dodril aí, ó. E se eu pegar uma Pokébola e você uma outra bola? Eu acho que vai fazer uma soma das duas, mas eu não sei. Podemos testar? Podemos. Não estamos fazendo nada. Cara, o Snorlax quer aprender esse crit. Ele tá de brincadeira comigo que ele quer aprender esse outro. Opa, é muito ruim. Ó, quer aprender Crush. Crush da hora. Até porque ele é um cachorro, né, velho? Ele dá a mordida. Era tudo que eu espero dele. Ué. Queria te mostrar que você pode passar pro lado pra ir vendo todas as coisas. Você não precisa voltar, subir, clicar. Mas passar pro lado parece tão ruim. Não é mais fácil pra cima ou pra baixo, não é? Não. Você acha mais fácil esquerda e direita? Não, é porque você tem que apertar um pra voltar. Você tem que subir no outro que você quer ir ou descer. Você tem que clicar pra entrar e ler. Sendo que você já pode só passar pro lado. Eu não queria enfrentar esses caras, não. Eles são tudo Bird Keeper. Pikachu vai explodir os pássaros deles, tudo. Mas tudo bem, mano. Um Pokémon, um Pokémon é meio rápido. Um Pidiote o Mano tem, velho. Vai brincando. Vai menosprezando aí. Um Pidiote, velho. Tanto que ele é gordo. O Dugtreeu não tá com nada, não. Se eu fosse você, eu trocava o Dugtreeu. Pra outro Pokémon. Nossa. Você quer jogar com qual? Qualquer um. Pode ser até os mordos. Os Noraxx é mal bom, velho. Os Noraxx é tipo top 15 da primeira geração. E tipo assim, status. Tem gente que vai falar que ele é o favorito de todos os 900 Pokémon. Vamos lá. Você quer jogar com quem? Com mim. Não vai pegar um pouco de bola? Elixir. Cara, se aqui tinha do Drill, aqui tem doodle, cara. Por que que não aparece um doodle? Nós temos um hot cake? Eu te fiz essa pergunta e você disse que tinha. Quando você me fez essa pergunta? Em alguns episódios atrás. Temos demais. Ai, pegando. Tem que voltar. Isso. Não, era pra fugir. Eu queria trocar por pouco bola, só. Ah, tá. Não, mas vamos ver se aparece um doodle aqui, pra gente capturar um doodlezinho. Porque o doodle não tem. Será que aqui spawna um doodle? Eu pedi isso aí o nome pra cima. Ou foi embora? Ele faz isso aí, às vezes. Ali, ele ali, ó. Espera que eu não abro, então. Tá, vai lá, então. É o primeiro item que a gente não enxerga. Nem a galera também, né? Esqueço que a gente vê a mesma tela deles. Um, dois, três. É, fica o Ultra Ball, mas eu não sei se a gente mantém os cálculos que a Ultra Ball tem. Que é, tipo, duas vezes mais chance de capturar. Não dá pra saber, porque é baseado em sorte. Uh! Faz muito barulho essa Poké-Bola. Nossa, o Deketron é um monstro. Eu queria estar deitado no meu pé, né, mano? Ela tá com a perna em cima do meu pé. Não é assim que ele vai. Não é assim. Esse cara não lutou com a gente naquela hora, por quê? Como que fez pra entrar aqui sem lutar com ele? Não sei. Pois é. Será que ele olhava pra rota? Não parecia paradinho, né? Pois é. Tem o seu Firo. Vamos que, vamos. Acho que eu peguei também. Tá. Todos os golpes dele, infelizmente, são bem fracos. Mas você pode ensinar um Thunderbolt para ele. A gente tem TMs melhores pra ensinar para o Mill. O Mill aprende todos os TMs do jogo. Ele aprende todos os golpes. Todos, 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 todos. O Mill pode ser o que você quiser. A gente tem mais nenhum erro. 1, 2, 1, 1... Deixe para depois, pode ser o que você quiser Não é, mas é porque é melhor ele ter um golpe para você pelo menos bater, né? Os golpes dele estão muito fracos, esses que ele aprendeu por nível Sei lá, até agora eu não aprendi um Psychic, sabe? Tipo, acho que ele vai aprender Psychic só para os 70, 60, não faz sentido Ou talvez 50, esteja bem próximo Mas é... O animento falta muita coisa. Enquanto o Spikashu tem estourinho, os passarinhos. Explodiu. O Bird Keeper não dá. Não dá, não dá, não dá. Não sou fã. Porque eles nunca têm os Pokémon Massa voadores, saca? É sempre os Pombinhos. Não tem como sentar nessa cadeira? Não. Mal feito esse jogo. Faltou poder sentar na cadeira. Em algum jogo já pode sentar na cadeira? Pode mais, você interage. Você deita na cama, vira na cama. Eu lembro que quando eu atravessava as paredes, eu ficava sentando na cama. Quando você roubava, né? Ficava atravessando as paredes. Eu percebi que eu estava dormindo. Quando era uma parede. Você acha que aquele Vulpix... Não tem Vulpix nesse jogo. É uma cilada, Bino. Droga. Não vai. Tem uma Pokébola aqui atrás dessa cadeira. São todas batalhas esses Vulpix? Tá com cara, né? E tá com cara que a galera vai usar esses Pokémon aí que eles têm. Bom, galera. É só lutador, então depois eu vou aí. É treinador, então depois a gente faz. Eu vou conhecendo aqui o nosso cenário maravilhoso. Aqui tem Pony. Tem aqui. Tem Ponyta que eu já vi. Tem uma Pokébola ali. Tem demais. Olha aí, ó. A gente tem Ponyta? A gente tem Ponyta? Acho que não. Temos não. Peço perdão aí pra comunidade brasileira. É porque, galera, se a Pokébola... Assim, ó. Você vai jogar Pokébola, né? Mas na hora que você joga a Pokébola, ela tá assim. Adivinha o que que acontece? Você joga a Fá. Tem que jogar ela assim, ó. É esse que é o grande problema da galera que recomenda a Pokébola. Porque você tem que dar o Raid assim, ó. Raid com ela reta. Viu, Raid? Ó, Raid. Aí agora, se você jogar ela retinha, ela vai dar certo no meio. Mas se você não faz todo esse processo, como é redondo, você começa a se perder, aí ela buga mesmo. Por isso que a galera fica fenética aí. Fica putaça com a Pokébola. Desculpa, né, de quem é ruim. Não, eu já tô segurando ela aqui o jeito que ela tá. Ela nunca tá reta, velho. Ela nunca tá reta. Nem se amarrar no dedo, eu acho. Será que esse trem de amarrar no dedo ajuda ela a ficar reta assim? Não. Não, claro que não. Acho que você dá pra achar. E aqui tem Rapid Dash também. Se quiser achar menos. Rapid Dash ou qualquer coisa. É aqui, né, Pokébola. Uhum. Olha, Silver Pin-Up Berries. É igual o Pokémon... A gente tem Psyduck? É. Olha, aqui spawn... Olha o Eevee! Vai! Ha! A gente só tem que fugir. Ah, ele tá podendo, hein. Ui! Ele é pequenininho ainda. Então, vamos lá. Tem que pegar um negocinho, né? Ele vai fugir. Um, dois, três. Não, não vai não. O Eevee é fácil. Você quer fazer uma Shining Hunt de Eevee? Até pegar um Eevee branco? E fugiu. Ah, vou jogar um negocinho. Joga um negocinho pra capturar seu Eevee. Vai lá, vai, seu maluco. Toma 34. Perdi muito dinheiro com esse Pokémon. Tô com raiva. Ah, eu vou pegar o Tribal. Vamos ver se vai ficar mais fácil. Tem que dar o ítem lá. Porque se você querer dar o ítem, né? Então, eu lavo sim. Bora. Tá ruim, né? Fugiu. Pega o ítem. Ah, mas ele não quer ficar, o Eevee? O que eu posso fazer? Tá fazendo drama? Porque é personagem famosinha agora, de série de jogo. Eu acho que ele nem é um spawn raro aqui. Ele apareceu de graça, né? Fugiu. Um, dois. Ainda bem que tem o seu delay aí, né? No dois você tinha jogado, né? Uhum. Capturou o Eevee. Eba! Agora você pode pôr o Eevee dentro da Pokébora e levar ele. Ah, eu não te pôs. Eu quero ele fora da Pokébora. Não, não. Entendi. Eu vou PT. O que é PT? Party? Nos seus MMOs? É, óbvio. Entendi. Vamos lá, galera. Vamos ver o que a Andrea Ferezin capturou nesse tempo aí, ó. Ó, capturou uns bichinhos aí, hein? É, tio Party. Vou colocar no lugar do The Thrill. Uhu! Ah, meu Deus. Pior escolha que a gente já fez na vida Era o pokémon mais forte que a gente tinha Terrível Coloco... Ah, tá certo já O que eu tô fazendo? Acho que vai me seguindo Ele tá me seguindo Ah não, mamãe Ele é muito pai Não tem que me dar carinho nele Mas ele é muito pai A gente só faz carinho em pokémon macho Quem disse que ele é neném? É meu neném Nossa, ele é muito pequeno Será que ele tá pequeno do tamanho original Ou é porque o nosso é pequeno mesmo? Ele era pequeno, né? Mas será que mostra isso? Quando eu tenho um pokémon maior, ele fora da pokébola, ele fica maior? Não sei Ou será que o sprite de todos eles é sempre igual? A gente pode testar Tipo, pega dois E aí põe um, os dois Do lado do outro Tira um do primeiro da pokébola E aí a gente vai ver os dois Esses pássaros querem tudo me bicar Como que eu vou saber se é um Eevee ou se é o seu Eevee? Vamos enfrentar logo esse brother aí O cult trainer Que ele vai dar um theme novo pra nós Acho que vai ser difícil, né? Será? Uhum Fica chumoso, né? Começou, mano Se você tivesse um Thunderbolt da vida Estaria top Que daorinha aí Bidrill Bidrill eu acho ruim, hein? Não tem golpe de fogo, não, né? Ah, não Mas tem voador Tem voador Tem voador Tem voador Lá, lá Paco Se cúco seu Vai arrancar nada Mas eu acho que não vai dar tempo De você bater no voador Pronto Muito absurdo esse golpe Ser um golpe forte No voador Se ele tem Uma temática de balões, né? Não era pra ser isso daí, né? Tão forte assim Um golpe de balão No pokémon voador Devia ser um pouquinho Mais ok Isso aí Sandslash Vamos lá Não temos o thing Não temos. Eu vou de água porque é um Sun Slash. Vou molhar ele. Ele não gosta de água, não. De banho. Ele morreu, né? Tomou um Surf desse. Ah, o cacho mata todo mundo agora, velho. O cacho mata todo mundo. Ok. Drill Run. Não conheço esse golpe, sinceramente. Drill Run tem uma alta chance de dar critical hit. É só isso. Cadê os Thames? Onde é? Thames Case. Thundervolt é legal. Teleport não. Rest não. Dazzling Gleam. Toxic Drill Run. Fire Punch, cara. Fire Punch é legal. Amnesia. Eu vou colocar Fire Punch no lugar do... Você prefere no lugar de amnesia? Uhum. O que é? Amnesia. Traduzido já. Cara, Dazzling Gleam também é da hora, né? Fada. Bom, vamos lá. A gente tem Surf? Desde quando a gente tem esse Surf, cara? Não sei. Que loucura. Ah, então pronto. O Mew agora é um especial ataque. É foda. Pra tirar, é o único Psico que a gente tem. O Mew tem tudo. Menos um Gol Psico. É porque ele é um Pokémon Psico evoluído. Ele virou Fada. Uhum. É porque a gente... O Golpe Psico, amor, não é esse, entendeu? Qual que você tá colocando agora? Thunderbolt. Podia colocar os que faltam no Pikachu, né? Mas e se o Pikachu não estiver na luta em algum momento? Mas por que ele não está ali? Se ele é tão forte? Ele pode morrer. Até porque ele morreu já. Ele já é um fantasma nessa série. Não sei por que eu matei ele. O Magari cantando, flutuando. Pokébola aqui. A gente desliga de todos os treinadores. Você pode usar agora o Surf na água? Não. Não. Porque aqui não é mais HM. Vou roler. Três Great Walls em uma Pokébola. Esse aqui queria saber o que tem dentro de uma Pokébola. Super Lure. Esses caras, eles são os treinadores ou eles são aqueles super treinadores já, hein? Porque tem aqueles super treinadores, né? Que é o de cada um. Eu acho que essas meninas... Eu vou enfrentar uma delas. Porque eu acho que elas dão uma pedra. Eu acho, não tenho certeza não. Eu acho que cada uma delas dá uma pedra. Mas se eu não der a pedra, vende a pedra lá em Celadon, né? Pra evoluir o seu Eevee. Você quer evoluir o Eevee pra quê? Eu não quero evoluir o Eevee. Entendi. Entendi. Já... Ah, tu tem como evoluir pra Umbra? Não tem como evoluir pra Umbra. Nem Espa. Nem Lithium. Nem Glaceon. Nem Silvium. Só os três? Só os três pinhas. Aqui só tem esses Pokébola. Em e o Melton. Só esses. Ganhamos em nada. Ganhamos em nada. Ganhamos em nada. O que é isso? O que é isso? Eu queria ter um nome. Numil? Não, é a minha personagem. É porque eu não sei se ela é necessariamente uma personagem. Ela é a minha imaginária então. Tipo isso. É mais ou menos. Porque pro jogo, em nenhum momento a gente vai chegar no jogo, eu acho, pode ser que eu esteja errado. Mas eu acho que não tem nenhum NPC que interage com a gente como se a gente fosse dupla. Olha lá, que bom que vocês vieram por aqui. Eu acho que é sempre um, entendeu? Por isso que tudo me ignora então. Eu ignoro tudo. Mais ou menos. Por aí. Tô chutando aqui. Tô chutando aqui. Tô achando uma posição mais confortável. Tô achando uma posição mais confortável. É porque o cachorro tá no nosso pé galera. Tô deitado, dormindo. Eu fui uma pessoa que listou os personagens com cabelo rosa, você viu? Uma lista de personagens de anime com cabelo rosa. Ah é? Que da hora. Tem alguns que eu não conheço, a maioria eu conheço, mas eu vou olhar os que eu não conheço assim. Se pá eu posso vir a conhecer e, quiçá, fazer um cosplay. Uhum. Vou entrar nessa porta aqui, que eu não sei onde ela vai me levar. Mas eu acho que não é pra onde eu quero não, viu? Olha o professor aí, ele vai me dar algum negócio? Será? Que eu sou importante o suficiente. Aquele assistente. E aí, você tem 40 espécies de Pokémon? Não, como é que é? Ah, a gente pegou facilmente. 60 já. 64. Ganhamos 30 outra bols, o que é tipo 15 mil dinheiros. Achei bem ruim. Podia ser um item que, sei lá, vai mudar minha vida em alguma coisa. Não algo que eu possa comprar com dinheiro. Mas a gente vai precisar dessas duas bolsas aí, não? Pra fazer alguma caçada. Caçada, caçada. Vai, vai. Shiny Hunt, vai. Caçada é um diálogo. Diálogo pra ele. Só fazer uma caçada. Esse jogo. Olha o segundo Snorler's aí do jogo. Dá pra tocar flautas? Sim. A questão é que talvez não precise ir pra esse rumo, sabe? Agora. Os bichos vêm muito sangue no zóio, velho. Vamos lá, vamos lá. Eu não sei onde eu tô no mapa, sinceramente. Pra lá eu não sei pra onde a gente vai. Eu não lembro onde a gente vai. Pior que é muito vergonhoso, né, cara? Mas canto, por mais simples que seja, tem uns lugares de canto que eu me esqueço. Cara, tem essa casinha aqui. Um monte de punk. Vai querer lutar? Ahn... Secret Retreat. Por favor, não conto pra ninguém. Ahn, ela tem um fly. Cozinha bonita, olha. Uma tábua de madeira, umas colheres de pau, potes de coisa, dois temperinhos. Uma chaleira. Um paninho aqui. Aquele fogão moderno. Tem tapete de cozinha, ó. Tapete de cozinha tá faltando. A gente não tem. Tem um cooktop. Aí galera, Natal tá chegando. Se você quiser me dar um presentão de Natal, tô aceitando um tapete de cozinha. Isso. Ó o microondas aí, o bullying. Tá legal. Parabéns aí pra pessoa que fez a cozinha da Game Freak, que é a mesma pessoa que ela criticou na gameplay anterior. Tem nada aqui. Mas esses caras lutam. A gente não quer lutar. Mas aqui a gente ganharia o Fly. Só que o Fly era mais difícil, o Fly era mais importante nos outros jogos, sabe amor? Era o que faz de uma cidade pra outra, né? Isso. Só que nos outros jogos é bem mais importante do que nesse, entendeu? Uhum. Então, tinha uma certa razão passar por ali, sim. Cresce rápido, né? Essas plantinhas que a gente tobe. É mato, né? Se é mato, a gente pisa em cima. Não tem nada. É uma técnica suprema. Eu acho que a gente podia salvar na frente desses Norleks. E a gente consegue achar ele na nature que quiser. Mas toda hora tem que lutar. Farmar, entendeu? Pra achar o Shiny. É um Shiny Hunt chato. Ok. Não tem como reiniciar. Seria tipo, mais ou menos assim. Salvou aqui. A gente pode fazer isso sem gravar, né? Tá perdendo tempo, né? Aí vem aqui, toca a Poker Flauta. Até achar um Adamant, por exemplo. Que eu acho que é um Snorlax decente. Um Snorlax Adamant. Até vim um Snorlax com IVs legais, entendeu? Tipo as coisas lá de Bash, Bash, Bash. A gente confundiu com comida de novo. Olha, ele já apareceu com a defesa ser aumentada. Olha, eu não sei o que você vai bater nele. Porque você é todo especial. E especial não dá muito dano nele. Gol de luta, que é o bom. Você pode ir de fada. Vai de fada. Eu acho que é um golpe muito forte. Eu acho que ele carrega. Eu acho, Deus do gringo. Carrega? Não, né? É 80. Não carrega não. Ele soltou um coração. Que lindo, lindo. Podia ser mais Shiny. É porque se quiser achar só o Shiny, você pode só conversar com ele. Se você viu que na hora de enfrentar ele não é Shiny, você pode ir embora. Mas ele estaria deitado ali? Toda hora vai ter que tocar a flauta. Isso. Vai demorar nesse ponto. Vai ter que tocar a flauta e ficar reiniciando. Igual a galera faz com os Mewtwo da vida. Que extremo. É mó canceira. Mas uma hora vem. Pra capturar. Que tremor. Olha ai. Eu não consigo ver a informação dele. Ah, não tem Y. Eu acho que esse pá até tem como. Vamos ver lá no Pokémun Box. Dá pra olhar direto dele, mas tem que apertar o Y pra ver a informação. Ele é hard. Ele pesa mil libras. O Eevee pesa onze. Ele pesa mil. Ele é custoso, o Eevee. Custou-boe? Não, o custoso é o Rio de Tia. Isso aí é... como é que é a tradição? Literal? Custou-boe? É. É isso aí. Ah, olha os fungos aí, cara. Cara, o do fantasma, do normal, fogo não esquece. Do Apoca não engolou. Do Apoca não engolou. Nossa, o lutador tem um... Patando. Patando. Tem um ouro. Hã? Não sei. Não sei. Talvez seja. E chegamos em Celadon. Não precisava ter pego esses Norlax. Podia ter deixado pra depois, fazer uma Shining Hunt. Mas a gente não vai voltar? Vamos voltar? Vamos voltar? Sem salvar? Vamos voltar sem salvar? Vamos. Porque eu não precisava ter pego esses Norlax, né? Não. A gente pode fazer isso depois. Bom, galera, vou deixar esses Norlax salvos aí, como uma opção da gente poder pegar ele Shining um dia, tá? Porque meio que não tem necessidade de eu passar aqui e chegar em Celadon e tudo mais. A gente vai ter que ir pra outro rumo agora pra seguir o modo história. Eu acho que esse episódio pode acabar por aqui, a gente dá uma volta. Aí, cadê o mapa? Tem como fazer aqui, ó. Mostrar o mapa. O cachorro tá aí felizão. Mas você só quer usar ele. Não, não é necessariamente isso, não. Bom, a gente deu a volta aqui, né? Mas agora a gente tem que vir aqui, ó. Entendeu? Em Safran. Aí, pra direita. Aí lá vai ter uma treta enorme com a equipe Rocket na cidade. Eles vão estar na frente de todas as portas e tudo mais. Mas provavelmente depois de resolver essa treta, a gente vai ganhar a habilidade de poder nadar. Porque a gente tá preso, né? Dentro do mapa. Aí, podendo nadar, a gente volta aqui em Filsha. E aí a gente pode nadar pra vir aqui. Aí a gente vai passar pela caverninha. Depois de passar pela caverninha, a gente tá em Cinnaba. A gente ganha a sétima insígnia. Volta pra Pallet. De Pallet, a gente vem aqui pra segunda cidade, que é onde tem o oitavo ginásio. Jogamos o oitavo ginásio e estamos prontos pra ir pra Liga, que é onde está aqui a minha linda face. Qual que é essa cidade aqui em cima? Ali é Cerulean. Não? Uhum. Essa é a cidade da Pupinontal, é? É Lavender. As casinhas ficam da cor, né? Olha que legal. Aqui tá azul. E ontem eu abri um unboxing de Yu-Gi-Oh, cara. Cerulean é Cerulea. Cerulea. O nome da cor em português chama Cerulea. Cerulea? Cerulea. E é um tom de azul. É um tom de azul. Cerulea. Eu quero uma camiseta Cerulea. Tá tendo, moço? Aí ele fala, não, não tá tendo. A gente tem só azul. Azul marinho. Azul escuro, azul claro. Azul bebê. Azul escuro, azul claro, azul. Azul bebê é comum. É essas cores que tem. Cerulea, ninguém tem Cerulea não. Até porque nem existe Cerulea. Então é isso. Acho que foi bom. Foi bonito, foi. Foi intenso, foi. Agora partiu o Safron no próximo episódio. Cidade da nossa gym leader psíquica Sabrina. E eu não consigo parar no meio da cidade. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de assistir até aqui. Fiquem com Deus, aquele abraço. E Browfish dos brothers. Browfish. Beijo, tchau. Browfish dos brothers. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.